cheguei chegando quer dizer chegamos chegando tranquilidade pessoal beleza aqui quem está falando é roberto ou roberto mendes né falando meu nome e sobrenome estou aqui com a pessoa o ser humano mais importante da minha vida hoje vamos comemorar 22 anos de casamento uma benção de deus na minha vida meu presentão que deus me deu pra toda a minha vida um ser humano maravilhoso uma mulher espetacular uma mãe uma esposa tudo 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 de mais maravilhoso estamos aqui ó no rei do gado rei do gado gourmet aqui em campo grande no rio de janeiro para comemorar uma noite maravilhosa e a noite é uma criança a noite é uma criança está apenas começando daqui a pouco estamos lá dentro e o que que você tem a dizer amor do seu maridão maravilhoso show de bola show de bola é isso aí pessoal fiquem aí fiquem ligados que terão vídeos maravilhosos nós vamos comer bastante agora e depois vamos brincar também um pouquinho e nos divertir tá bom fiquem aí espero que vocês gostem já se inscreva no canal ative o sininho de aquele lá que lindo maravilhoso aí já entramos já começamos o trabalho gente rei do gado gourmet aqui em campo grande rio de janeiro maravilhoso olha como é que tá lotado sábado à noite em 30 de abril de dois mil e vinte e dois lotadas além de ó aqui é rodízio de pizza massas em geral e ainda tem um buffet ali ó liberado ali na frente ó você pode pegar até comida japonesa daqui a pouco quando eu encher o prato aqui e botar mais coisa vocês vão ver ok fique aí aí meu chegado voltando a mexilhão e um monte de coisa que tem cani mexilhão muita coisa coisa aqui ó olha o que eu peguei de japonesa aqui ó rote filadélope eu peguei um monte de coisa mas o finalzinho dos espaguetes fala finalzinho espaguetes de camarão finalzinho espaguetes de caminhão do caminhão camarão é o som tá muito alto aqui muita gente conversando a gente pega até a sintonia aqui de até o som não sai aí que delícia vai ao bocão e maravilha galera é isso agora deixa eu comer aí como é que tá cheio ó o pessoal faz até aniversário aqui ó a mesinha ali ó de aniversário que maneiro muita gente comemora aniversário aqui ó show garçom servindo toda hora deixa eu comer meus amigos não é brincadeira não olha aqui é muita coisa de camarão também risoto é macarrão com camarão é pizza com camarão a estrogonofe é sei lá lasanha de camarão caramba aqui ó e esse é o risoto de camarão na esposa tá comendo aqui ó e lá e a caneta de camarão a caneta é tipo se fosse um pênis pênis de camarão pênis de camarão gente agora vamos falar uma coisa a gente tava conversando aqui ó pra nós tá linda tá linda pra nós é o melhor restaurante eu não vou me atrever a dizer do rio de janeiro que eu não conheço todos os restaurantes mas assim pode botar aí como se fosse da cidade do rio de janeiro entre os cinco melhores vamos dizer que os outros quatro é que nós não conhecemos ainda mas a princípio posso dizer que é o melhor de todos que nós fomos até hoje e dou fé hein gente vocês quando vierem aqui tudo isso que eu tô falando vocês vão falar bem que o roberto do canal cheguei chegando falou isso porque aqui é espetacular você quer comer bem bem para o rei do gado gourmet em Cabo Frio eu indico o Dom Leal que é também um rapaz que tá oferecendo pra gente é toda hora garçom vindo aqui oferecendo coisa pra gente a gente nem sabe mas o que comer muita coisa gente muita coisa rei do gado gourmet Campo Grande pessoal tô fazendo propaganda de graça mas por quê? porque é muito bom mesmo a gente é que paga mas é uma satisfação muito grande você sai daqui super satisfeito e a gente tá sempre voltando porque é inesquecível você quando vier uma vez aqui vai querer vir sempre e é isso aí ó luxo, né amor? show de bola, né? valeu, daqui a pouco a gente volta voltando é um absurdo de comida aqui muita coisa eu tô com a barriga aqui porque não aguento nem respirar direito mas olha o pratinho que eu peguei agora pra finalizar olha isso só salada gente eu não sei nem se eu vou aguentar mas é maravilhoso demais muito bom ó tem palmito também peguei mais frutos no mar e bastante alface ai tô cansado chega a doer aqui antes de mastigar muito bom repetindo rei do gado gourmet se você vier nunca vai se arrepender vai querer vir mais vezes deu até rima é isso aí é bom demais vem que vem é hora dos parabéns aqui ó é Anne é Anne é Anne 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 aí valeu Anne felicidade princesinha aí ó olha como é que tá lotado galera tá vendo é luxo luxo rei do gado gourmet faz a sua festa até aqui também tem outra festinha lá também duas ah não é uma só mas é uma mesa pra cá e outra não são mais duas lá só que acho que tem que marcar antes tá pessoal ligar pra cá antes isso aí sensacional ó chegando galera para o segundo tempo da diversão do aniversário de casamento pessoal aproximadamente meia noite já jantamos saímos do rei do gado fomos pra casa troquei de roupa botei agora uma camisa mais levinha porque agora nós estamos chegando ó aqui no Boteco Carioca Boteco Carioca aqui na estrada do Magaça em Guaratiba aí eu falo uma coisa pra vocês essa região aqui é tão maravilhosa gente que em vários bairros do Rio de Janeiro meia noite esse horário eu não teria coragem em alguns bairros de sair de casa pra poder aproveitar olha que lugar maravilhoso sou no oeste do Rio de Janeiro Boteco Carioca próximo a minha casa que sensacional vamos lá vamos seguindo aqui a esposa já tá lá na entrada aqui ó filmando a entrada aqui ó pra vocês ó eu vou ficar falando pra não ter direitos autorais tá tocando um somzinho maravilhoso aqui que eu amo tá tendo uma banda ali a esposa aqui ó me esperando lá dentro vou fazer algumas filmagens mas talvez eu edite pra não ficar a música tocando e dar direitos autorais olha aí ó estrada do Magaça Boteco Carioca vem que vem segundo tempo dia do casamento 22 anos de aniversário eu e minha esposa digníssima maravilhosa já se inscreva dê o like ativa o sininho maravilhoso canal que é do Roberto Mendes é isso aí vem comigo lá dentro tá maravilhoso vem, 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 vem eu vou botar música galera então ó eu venho cantar um pouquinho mas vai ficar outro tipo de música tá tocando o Ledião Urbana aí ó venham para o Boteco Carioca galera espera aí ó outro nada lembrando hein eu vou botar uma música aí ó olha o show aqui ó olha o bar que manito aqui ó então galerinha ó a entrada aqui é o seguinte couber artístico R$7,50 por pessoa estamos tomando aqui ó um sopezinho de vinho R$8,00 um sopezinho de vinho comer nada nós não vamos comer porque gente nós estamos cheios demais até agora e aí vamos ficar só no sopezinho de vinho ela que tá bebendo na verdade que é o Boteco veio uma picadinha só aqui vou dar uma outra picadinha mas tá muito bom música ao vivo tá show de bola galera canal cheguei chegando aí ó mais um somzão maravilhoso aí ó eu vou ter que botar música hein vou ter que botar mulher ruim ó tchau shit tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, gente. Ai, ai, o Teco, a Arioca, estrada do Magaça, pessoal. Se eu não me engano, é número 3940. Daqui a pouco eu volto, galera, sensacional. Já se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like lindo e maravilhoso. O canal que chega e apala o YouTube. Vem comigo, vem para o canal do Roberto Lentes. Cheguei. Chegando. Fala de amor. Fala de amor, Betinho. Boteco Carioca, estrada do Magaça Guarativa. Venham, galera. Fala de amor. Tchau. Vem com o Robertão! Cheguei chegando! Pessoal, voltei! Já dançamos muito! Estou aqui suadão! Já já vou encerrar o vídeo! Já entramos no dia 1º de maio! Aproximadamente 2 horas da manhã! Está bombando ainda! Muita gente já foi embora! Mas ainda está muito cheio! Música rolando! Daqui a pouco eu vou encerrar! Agora! E muita alegria gente! Muita alegria! Vem para o canal do Roberto Mendes! Aqui! Vai ter só alegria! Sucesso! Harmonia! E um beijo para o coração de todos! Mas fiquem aí que ainda vai ter o encerramento! Valeu! Fiquem aí! Aí galera! Bombando de novo! Já estava enquadrando! Encheu de novo! Está chegando gente aqui! Está chegando até a noiva! Direto do casamento! Noiva e noiva aqui! Ó! Vaiends com tudo! Vamos boi, vamos boi! Bom bom, bom 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 bom, bom bom Mas antes disso, terão mais vídeos de Cabo Frio e Búzios, hein? Vão ter muitos, muitos mais vídeos aí no canal Com a minha família, minha esposa linda e maravilhosa Um beijo no coração de todos Valeu, falou, tchau e fui! Fomos! Fomos! Tchau, galera!